Música Avenida Raul Lopes, zona leste da cidade Olha só, estamos aqui neste local onde é usado para a prática de atividade física Onde as pessoas fazem caminhada Só que ultimamente a onda de assaltos contra essas pessoas está sendo constante Aqui nessa região de falta de policiamento Amigo, boa noite, por favor Boa noite Vocês que são usuários dessa região para fazer atividade física A questão de segurança aqui para que vocês possam ficar tranquilos Com certeza, a gente estava até comentando Agora mesmo, domingo passado, nessa região onde tem o Matagal Saindo assaltantes, eles assaltavam e voltavam de novo Aí teve que o pessoal se comunicar aqui para evitar passar no local onde havia assalto Justamente por falta de policiamento Não tem nada aqui, não tem polícia, não tem segurança em nada E no caso, se tivesse uma presença mais ostensiva da polícia Com certeza, ia evitar esse tipo de assalto demais Ia inibir, no caso Ia inibir, né? Não quer dizer que eles não estariam, eles poderiam estar no meio Mas ia inibir muito Iria também facilitar, no caso, as pessoas que trabalham o dia inteiro Ter um espaço maior durante a noite para se estender Na final de contas, se o governo, de certa forma, proporcionou isso para a população Ele deveria também proporcionar a segurança, né? Qual o seu nome, amigo? Leandro Leandro, né? Você sempre está por aqui fazendo atividade física? Sempre estou por aqui, sou personal e aí estou sempre com aluno por aqui Interessa fazer os alunos, geralmente nesse horário, né? Mas sem a ajuda da polícia, no caso, fica difícil É, vocês que utilizam aqui a região, essa área, para fazer atividade física Como que vocês veem a questão da segurança aqui nessa região? A segurança? Fraca Fraca, né? Não tem nenhuma 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 Muitas pessoas reclamam de assalto Inclusive, agora mesmo, quando a gente estava conversando com o nosso Eles estavam reclamando de assalto lá na frente Lá na frente, né? Porque, no horário de até nove horas, ainda tem gente Mas, tudo, tem gente que sai do serviço, quer caminhar Isso E aí, não tem segurança nenhuma, mas as pessoas vêm para caminhar E aí, acontece, você é assaltada, quando tem pessoas que assaltam e descem no rio Qual o nome do senhor, amigo? Aymundo Aymundo O senhor sempre está com a sua esposa fazendo aqui atividade física? Sempre, sempre Hoje está certo, amigo, obrigado, viu? Boa noite Diretamente da Avenida Raul Lopes, para o Portal TV Canal 13, Chico Filho O Centro de Convenções Atlantic City Possui o maior e mais moderno espaço para a realização de diversos tipos de eventos Temos capela para casamento e batizado Contamos com 11 espaços climatizados e semi-climatizados Com capacidade de 300 a 18 mil pessoas Faça aqui a sua confraternização de final de ano Centro de Convenções Atlantic City Referência no Norte e Nordeste Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau